Salishow, o cara do piseiro bom Pra você balançar Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais Eu não era capaz Eu não acreditei E nunca em nosso bem Eu me dediquei Um, dois, voltei Eu e você encontra o mundo Eu entendo tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Eu não abriu ninguém E nunca é o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do três Eu e você encontra o fim dos tempos Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vem, Sali Show Galera do Pretas Bar Matrão Augusto, vem Boteco do Zanzá Também Adalberto Zbar Galera da Feira do Arriba Lutava contra essa vontade de negar Injeitei seu número Mas tive que apagar Eu escrevi, te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia faltar Você voltou pro final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Eu que disse adeus Eu que disse adeus Quero enfrentar Você que se foi pra não mais Eu não sei Eu não sei Quem é um louco entre nós Eu não sei Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Quem é um louco entre nós Eu que disse adeus Quem é um louco entre nós Sabe show O cara do piseiro bom Pra você balançar Mais uma pra você assim ó Você vai ficar em mim Pode crer Tá pra esconder Como tão forte assim Quando vem Faz a gente perder Faz o coração Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Me trope seu nome Eu só sei te amar Vivo falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais eu te esqueço Me bateu só fechar os meus olhos Pra te lembrar Vem curtir e se apaixonar Você vai ficar em mim Pode crer Pode crer Não dá pra esconder Não dá pra esconder Vamos tão forte assim Quando vem A dor me consome A dor me consome Sei que nunca mais eu te esqueço Me bateu só Vou fechar os meus olhos Pra te lembrar Chegou mais uma pra você Curte Antes de você Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra se confiar de mim Deus tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Uma mulher igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca Vem Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra se confiar de mim Teve tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca O nome dele é Salishow O cara Do piseiro bom Pra você Balançar Balançar Procura Procura Se quer vasculhar 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 Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca Faz o som pra você curtir assim ó Bem-vindo Só sucesso no Metro Z Tá difícil não te ter aqui E quando eu acordo Eu não sinto minha vontade De sair da cama Com passarinho o dia inteiro De pijama Mas no outro lado Da saudade A vida anda Sai Mas eu não fico legal É bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer Afinal lembrar você Agora Eu tô sendo solteiro Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Beijando Beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Aí tem pressão, menina Aí tem pressão Sim, ó Saio Saio Mas eu não fico legal É bateria social A primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final Lembrar você Agora Eu tô sendo solteiro Forçado Tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo aqui do lado Tô na bagaceira Mas tô só um bagaço E vem curtir com sal e show Tem mais um pra você curtir Vem assim, ó Você sabe quando a gente Terminar um relacionamento E bate um vazio Já passei por isso Você sabe quando a gente Mete louco na vida de uma mulher Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Nada paga a minha saudade Eu tenho Eu tenho Mas não acho Estava no auge Eu fui em trouxa A gente sabe Que nunca eu vou fazer Amor só falta nada Fala que é pra te buscar Que não é tarde E eu já borrei Batons pela cidade Nada paga a minha saudade Eu tenho Mas não acho Alguém Do nível Que só acha amor Incombatível Oi, vai Desculpa, caralho Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca eu vou fazer Amor só falta de maturidade Oi, vai Desculpa, caralho Mas deu saudade Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca eu vou fazer Amor só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Que não é tarde Oi, vai Chegou mais um pra você curtir esse véio Só sucesso é um pra vocês apaixonados Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vai embora Não, não vai embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não, não vai embora Não, não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena É uma pena você ter que ir Diz onde é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais E não, não vai embora Não desapareça Fique essa noite Fique essa noite E nunca mais me esqueça Não vai embora Não desapareça Fique essa noite E nunca mais me esqueça Fique essa noite 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 Imagina tua boca, na minha boca A gente acordando juntinho sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor E já pensou que pra você ser feliz Só falo pra eu Só falo pra eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu que pra você ser feliz Só falo pra eu Só falo pra eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina tua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no teu ouvidinho Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho sem roupa Cafézinho na cama, fazendo carinho Falando te amo no teu ouvidinho Falando te amo no teu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Falando te amo no teu ouvidinho Só falo pra você ser feliz Só falo pra eu Só falo pra eu Só falo pra eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu pra vocêuction Falando te amo no teu ouvidinho Falando te amo no teu ouvidinho Falando te amo no teu ouvidinho Chegou mais hora pra você curtir assim ó Pra se apaixonar curtir Olha só aonde que a gente parou Nunca que todo mundo duvidou Eu sempre falo, seja o que Deus quiser Eu sou seu homem e minha mulher Todo tem seu tempo, a gente chegou Alcança no dedo, viva o nosso amor Esse idade é tudo que a gente quer Pode ficar comigo e deve vir Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não tem sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Vem curtir Galera do Youtube curtindo tudo ao vivo Todos os meus patrocinadores Divulgadores e moderadores Aquele abraço Agora PH da Cruz Olha só a galera do Niterói também Bora linda patrocinadora Bora Jana Bora Sandra Olha só aonde que a gente chegou Nunca que todo mundo duvidou Eu sempre falo, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e minha mulher Todos tem seu tempo e a gente chegou Aliança no dedo rindo ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo o que deve vir Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Domingo Claudio Montadas na Paraíba Curtindo tudo ao vivo Claudio e família Galera de passarando Luba Chupa mais um pra você Vem, fala não Vem Essa é a primeira vez que hoje vai curtir A música do Jumentinho Corró Romante com o Sally Show Nós faz ao vivo Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você lutar no meu jumento Eu quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai montar no meu jumento Bem devagarinho E você vai gostar Aí vai montar E vai sentar de novo E vai mostrar pro povo Quem sabe galopa Olha galopa, galopa, galopa Olha galopa, galopa por cima Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você lutar no meu jumento Quero ver você fazendo movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa, galopa por cima 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 Galopa, galopa, galopa por cima Que raiva está bom, que sabe galopar Olha a galopa, galopa, galopa Olha a galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa pra cima Galopa, galopa, olha que sente o clima Sali Show, o cara do piseiro bom Pra você balançar, balançar Olha mais uma romântica pra você, vem Pra você gostar, senhor Vem com o Sali Show Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão Segura, papai Quem errou não sei Me jogou fora o nosso sonho A nossa relação E eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Só me diz que não, 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 não vai Não, 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 não vai embora não Não, 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 não vai embora não Eu já sei Que minha vida tem mais valor Sem você é solidão Já tentei Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Só me diz que não, 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 não vai Não, não, não vai, não Me diz porquê não vê Que esse coração Só me diz que não, não, não vai Não, não, não vai, não Não, não, não vai embora não Não, 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 não vai, não Não, não vai embora não Chegou a maçã pra você, inclusive assim Uma mistura de sucesso Não adianta tentar se esconder Porque eu sei que te encontrar Vou estar colado em você Onde você for, vou estar Até em seus olhos vou aparecer Meu domínio vai me esquecer Eu sei que é cedo ou tarde Você vai notar que é inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração E meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Não adianta tentar se esconder Eu já sei que vou te encontrar Eu vou estar colado em você Onde você for, eu vou estar Até em seus olhos vou aparecer E dormir vai me esquecer Olha que cedo ou tarde Você vai notar que é inútil tentar me deixar E meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração E meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração E meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Eu já não sei Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver Tanta solidão Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria ao menos uma noite de amor Veja no céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Olha, eu queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor pra mim Queria ao menos uma noite de amor Eu sei o norte e vi trabalhar Mas não sei falar inglês em português Eu fui pra ganhar Quando eu zutio uma americana Que me deu uma cama só pra me ajudar No fundo da casa que toda noite ela vem me olhar Ela diz, foge Mobis, foge Mobis, I love amor Ela diz, foge Mobis Tô morando em Nova York, sei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Nunca tinha um fundo da casa, mas toda noite ela vem me olhar Ela diz, foge Mobis, foge Mobis, I love amor Ela diz, foge Mobis, foge Mobis, I love amor Ela diz, foge Mobis, foge Mobis, I love amor Sale show Sale show, o cara do piseiro bom Pra você balançar Chegou mais uma pra você, vai Galera do meu YouTube curtindo tudo ao vivo Todo mundo tem um amor, quando pega e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um algo incompleto Uma história que não passou do começo e imagina o resto Tem saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem ódio, nem raiva, vale a pena no fim E agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gato E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vem com o Sali Show O Rosão do Adalberto, os doidos Vem com a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem ódio, nem raiva, vale a pena no fim E agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gato E a filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ô E galera do Youtube muito obrigado Obrigado por tudo o carinho Vamos ver os patrocinadores e divulgadores aí Para PH da Cruz, Lina Proções, Jana, Sandra